Música Mais Geek de volta com vocês E hoje a gente está falando aqui Dos famosos episódios de férias Dos animes É o creme de la creme da diversão né A diversão, água gelada, sorvete Eu acho Que é muito válido agora A gente aproveitar esse clima de diversão E de amorzinho que a gente está E falar dos episódios de férias que a gente mais gosta Exatamente, tenho certeza Que todo mundo tem um episódio que gosta Mais do que os outros Mas tem um em especial De uma série em especial que é Supremo Eu vou passar a bola aqui para o hater Que ele vai mandar para nós qual é a real Dos episódios de férias Acho que fugindo um pouquinho desse universo Dos animes, vale a pena a gente falar De Chaves né Que é um dos seriados que todo mundo lembra Do episódio de Acapulco Eu acho que era o episódio De Férias Supremo Definitivo Eu também acho De todas as TVs do mundo Várias gerações assistiram esse episódio de férias Aqui no Brasil Se confundem com Guarujá e Acapulco Por causa da dublagem Mas enfim É muito legal esse episódio Dá uma dozinha do Chaves Daquele drama do Chaves né De todo mundo indo E ele ficando Na vida sozinho O que que leva ele? O seu barriga? O seu barriga O seu barriga O seu barriga O seu barriga parça Sempre parça Tem toda uma construção Acho que esse arco de Acapulco Dura assim uns três episódios Talvez Porque tem o momento em que a Chiquinha decide comprar o negócio de limpar a prata lá pra concorrer a viagem Aí tem o episódio em que eles ganham a viagem E aí eles vão pra Acapulco E aí todo mundo começa Não, porque se eles estão indo A gente também vai pra Acapulco Aí chega o girafales Cadê a dona Florenda? Vamos pra Acapulco Chega o seu barriga Eu vou pra Acapulco A bruxa de 71 também fala Ele vai? Eu vou também Eu vou também Aí vai a vila toda Sobra só um chavinho E obviamente fazendo as coisas de Chaves No hotel de Acapulco Aquele hotel inclusive Acho que existe de verdade Deve virar um ponto turístico É isso que importa Pois é Esse é o episódio supremo de férias Mas eu queria saber de vocês agora Qual que vocês tem assim pra si Que é o episódio que vocês mais gostam? Começa aí, Riterman Você? Ah, eu começo? Beleza Bom, animes de meca sempre tem O episódio de praia O episódio de férias Eu tinha pensado em vários Tem Gravel, tem Gator, tem um monte Mas eu separei um episódio De Ganda Build Fighters É um episódio bem marcante O episódio 7 É um episódio de disputa Que o Yuri e o... Yuri, o Sei Eles acabam indo pra uma... Pra um resort Um resort de praia e tal De verão E acaba indo todo mundo E vai o Maô também Que é um outro personagem Bem legal Que é amigo ali Do pessoal da resort Só que eles chegam lá Quando eles estão de boa Curtindo ali as férias Uma espécie de uma empresa Que quer comprar aquele resort Pra demolir Pra construir alguma coisa Eu lembro se é um shopping Não lembro que eles querem Construir um lugar Eles chegam pra tentar Comprar o lugar E aí, obviamente As donas não querem vender E aí eles começam A ameaçar a galera De tipo Olha, se vocês não saírem daí Coisas ruins podem acontecer E aí eles acabam descobrindo Que esses caras São builders também Eles também são fighters Eles acabam... E aí o Yuri propõe Pro... O Sei propõe Pra eles decidir Se vão... Se vai ser vendido ou não Numa batalha de Gundam De builders, né? De Build Fighters ali E aí rola uma luta muito boa Um episódio marcante Porque o Maô Ele tem um Gundam X, né? O Gundam X Ele precisa do poder da Lua Pra disparar o seu principal canhão E os vilões Eles usam umas... Umas... Umas armors bem grandes Assim e tal São bem apelões E aí eles Acabam tampando a Lua, né? E aí o Gundam dele Praticamente não vai conseguir atacar Só que ele é de uma escola especial Que são considerados gênios E aí ele tem uma técnica especial E ele consegue usar O canhão da Lua E aí o... 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 O Sei Ele acaba vendo a técnica Que ele usa E acaba desenvolvendo um sistema Que acaba funcionando Pra série toda depois É bem legal O episódio bem marcante Definitivamente não é um filler Não Não rola nenhuma zoeirinha Com eles indo Eles são Build Fighters Eles gostam dos brinquedinhos e tal Não tem uma zoeira de areia Estragando os brinquedinhos Pô, Luizão De plástico Não tem Não tem Não, ela tem A entrada do plástico ali Tem as brincadeiras com as boias Digando Ah, tá Natal Essas coisas Mas nada com... Não, nada desse tipo Nada desse tipo E aí, Clay? O seu? Olha, eu vou puxar a sardinha Pra gente aqui Um episódio de praia Que eu gosto muito Não é nem de praia É um episódio de férias Na verdade Que é o episódio 2 Do Dragon Ball Super Vejam só Que surpresa Passou mais poucos dias Passou mais um tempo aqui Ah, entendi E que ele é legal Porque ele linka Com um episódio Lá atrás do começo Da fase do Majin Buu Do Dragon Ball Z O pessoal que tá Compreendo Dragon Ball Super Aqui talvez não lembre Mas tem um lance Do Vegeta treinando No começo Pro torneio Que ia rolar De artes marciais E aí O Trunks fala assim Eu vou treinar com você E aí o Vegeta fala Sai daqui Que você não aguenta A gravidade daqui ainda E você vai se machucar Aí ele fala Aí o Trunks fala assim Se eu me transformar Super Saiyajin Eu acho que fica mais fácil Aí ele se transforma E o Vegeta Caramba O moleque já virou Super Saiyajin É uma invasão De Super Saiyajins Aí ele fala O filho do Goku Também faz isso Ah, gente Ele faz também E aí ele fala O que é mais forte Ele é Acho que eu sou um pouco Mais forte Aí ele fala Se eu conseguir acertar Um golpe Eu te levo no No parque de diversões E aí o Trunks Começa a lutar Com o Vegeta lá E ele consegue acertar Um soco no Vegeta O Vegeta dá um socão No Trunks Ele vai chorar E eu sei Não, não chorar não Que eu vou te levar Que eu vou te levar No parque Engraçado E aí passa Isso daí tudo E aí no começo Do Dragon Ball Super Quando o Dragon Ball Super Passa alguns meses Só depois do Zé E apesar de que Os animes tem Onze anos de diferença Um pro outro Mas na história lá São coisas de três meses O Vegeta cumpre a promessa De levar o Trunks No parque de diversões E aí sai ele A Bulma E o Trunks De férias Nesse resort aí E é impagável Você ver o Vegeta Fazendo coisas De pai Lidando com a família Lidando com a família Levando o Trunks Pra tomar sorvete Andar de trenzinho Na montanha russa E o moleque Se divertindo pra caramba E aí E ainda assim Você prova que o Vegeta É um pai muito Mas muito melhor Que o Goku Mas aí não precisa De muito né Não Tem que ser A gente já sabe É Mas é muito legal Um episódio Assim Não é considerado filler Porque tudo no Dragon Ball Super é canônico Mas Inclusive no anime ali Só que é bacana De você ver né O Vegeta Esse outro lado do Vegeta Inclusive você vê um pouquinho Desse lado do pai dele Também quando nasce a Bra Mas aí já é um outro esquema Já Não tem nada a ver com férias Mas é bem legal assim Assistam Se vocês não assistiram Tenta assistir de novo Tem nada com férias Só com paternidade Exatamente Olha O Clay puxou a sardinha Pro lado dele O Ander puxou pro dele também Eu queria surpresas do Jeff Mas eu acho que eu não terei Não vai ter Não vai ter O episódio de praia Que eu mais gosto O episódio de férias Que eu mais gosto Vem de um anime de esporte Vem de Rajmen no Ipo Porque a gente tem que falar dele A gente tem que falar dele Que surpresa Nossa, o ringue de box Não passa em lugar nenhum Não tem série nova Não tem previsão De coisa nova Não tem previsão De voltar a lutar No mangá Spoiler Só o Jeff Desculpa Spoiler Continuando e voltando Murikawa sensei Murikawa sensei é super influente Eu não sabia disso Super influente nos mangakás Toda vez que ele dá um pitaco No Twitter Sobre alguma coisa Vem pelo menos quatro mangakás Assim Pô, obrigado Murikawa sensei Pô, assistir Pô, olhar minha obra Dá um palpite Pô, muito legal Eu falei Caramba, mano E ninguém dá palpite Não Cara, meu Eu quero até que arrumar aqui lá Na moral Não tá dando não Mas ó Voltando Episódio de praia do Ipo Tô falando da primeira temporada Aquela que Infelizmente Não passou na Crunch Você tinha que Procurar aí seus meios Pra assistir E ele vai treinar na praia Porque apesar de ele ser um pescador O Ipo E tá sempre no mar Ele acaba meio que não indo Para a praia E aí Ele Ele já não tá mais no colégio Mas No verão Ele sai de férias E aí ele vai pra Pra essa praia Junto com o resto da Da academia Né Da Kamogawa E aí Ele acha que ele vai se divertir Ele se diverte por um dia Os caras fazem bullying com ele lá Um pouquinho e tal Mas aí no dia seguinte É só treinamento Corrida na areia Treinamento de dedão Porque segundo o Ipo O dedão do pé É onde dá o poder do soco Que é sensacional Uma história O dedão do pé esquerdo Que é o do pivô É o que dá a força Da tração Pra você bater o soco mais forte Aí eles explicam Aquela coisa de anime de esporte Sabe? Boa lá Você sabe que eu entendo Eu entendo bastante Essa questão do Ipo Ir pra praia De ser pescador E nunca ir pra praia Cara Eu faço isso também Eu vou Pronto 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 Eu vou muito pra praia Mas eu fico pescando no cais Pescador parrudo agora Aqui no Mais Guit Eu sou pescador parrudo É a folga É a folga né A folga é quando eles Têm um momento pra treinar mais É meio isso Infelizmente é isso E você Thais Vai surpreender a gente Claro que não Obviamente que eu vou falar De Sakura Carcater Carcater Sakura Gente Como a Sakura Ela é uma estudante colegial Então tem muito episódio de férias Dentro da anime Uma temporada pelo menos É E o pior é que assim Não são Não é um episódio de férias São tipo uns três episódios No decorrer das férias Um arco né É Não necessariamente um arco Mas é que assim Contando Considerando que eles tem Duas férias por ano Então tem alguns momentos ali Seja pausa pro Natal De repente ali O comecinho do ano Que eles estão pegando o inverno Que eles vão esquiar Ou de repente Tem o próprio filme O primeiro filme da Sakura É uma viagem de férias Porque ela vai pra China Aí ela vai conhecer A família do Choran E tudo É mesmo Tem isso É Ela na verdade Ela ganha uma viagem Na lojinha da Twin Bells lá Da Aquela lojinha de pelúcia Mas aí é tudo armado Porque aí Uma força tá pedindo Pelo mago Khloe Enfim gente Mas eu não estou falando Do primeiro filme Tem o episódio emblemático Que é um episódio da praia Que a Sakura vai pra fazer A prova de coragem Mas o meu preferido É o que eles vão Pro parque Aquático Eles ficam na piscina Olha aí Então esse episódio É o 63 Da terceira temporada Já né Então é reta final ali A gente tá naquela fase Em que tem o Hério Né Já tem mais de 20 anos Ali Então né Reencarnação do mago Khloe Causando com a Sakura E aí acontecem as coisas Ah gente Mais de 20 anos Vamos lá Todo mundo já sabe Que o Hério Não é forte se cheire No começo Apesar de que todo mundo É bonzinho Mas eles vão pro toboágua Nas contas ela fala assim Não Mas eu fiquei bem Porque você me ajudou A ensinar a nadar aqui Então eu não tô apavorada Eu vou voltar a nadar Então assim É canônico também Porque afinal de contas Ela transforma uma das cartas Mas é aquela pausa Eu gosto muito desse episódio Me traz aquela coisa nostálgica De quando eu ia Para os parques aquáticos Eu ficava olhando Eu falava assim Olha a Sakura transformou Uma carta aqui Dentro do toboágua Girando ali Você gostava do toboágua Olha lá quando era criança Eu gostava Wet n Wild Wet n Wild Era sempre aquela coisa Eu chegava ali No topo do toboágua Eu olhava pra baixo Pensava O que eu vim fazer aqui Não quero mais Vou vir aqui pra passear Mas é Me divirto Com todos esses episódios Na verdade Você gostava jefe De piscina Quando você era mais novo Da minha sim Pronto De em parque não Ah gente Mas parque tem um toboágua Que a gente não encontra Dentro de casa né Exatamente Eu quero saber de você Que está em casa Você fez o que Nas suas férias Até agora Está acompanhando os animes Conta pra gente Nas redes sociais Que estão aqui na tela Lembrando Se estiver em casa Sem fazer nada Não esquece de acessar Geekhear.com.br Pra ler notícia Enquanto está de férias Só pra se divertir Porque é assim que funciona Também se você gosta De internet Tá legal Exatamente Se estiver procurando Alguma coisa bacana Pra comprar durante as férias Algum príncipe especial Perdeu o Natal Amigo secreto Onde que ele acha O Heaterman Acessando agora Loja.geekhear.com.br Tem figures Camisetas Vários produtos Da hora pra vocês Não vacila A gente vai ficando Por aqui Espero que vocês estejam Curtindo as suas férias E até o próximo programa Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho